Oi gente, eu sou a Fernandinha da Rádio Morada Tenho já meus... deixa eu ver aqui, deixa eu fazer minhas contas aqui Uns 17 anos já de profissão e há 13 anos, vou completar 13 anos de profissão De carreira, né, aqui na Rádio Morada E é com bastante satisfação que a gente bate um papo aqui no Apaixonados por Rádio Muito bem, começo Já é mal de radialista, ó, essa movimentação aqui, tá, é mal de radialista Ficar se movendo muito Enfim, meu começo foi em Descalvado, eu sou de Descalvado E fui bem curioso, porque eu nem sonhava em trabalhar em rádio Apesar de já ter o meu irmão trabalhando em rádio É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, não era o meio que me encantava Eu vim do teatro, eu entrei em rádio por conta do teatro Então minha vida toda foi baseada em teatro, em fazer peça, em estudar interpretação E era o que eu focava pra mim E foi muito engraçado que foi através do rádio, aliás, através do teatro que eu entrei em rádio Porque eu fui pedir, na época a gente tava fazendo um festival de teatro em Descalvado E a gente precisava de mídia, de divulgação E lá tinha uma rádio comunitária E nada melhor do que uma rádio comunitária, né, exercer o seu papel e divulgar aí a nossa peça E foi isso que aconteceu Eu fui lá, em nome, né, do grupo, enfim, do nosso grupo Pedi a mídia, pedi a divulgação E o diretor, na época, falou assim, ó, a gente tá com poucas vozes Quer entrar no estúdio, gravar, fazer uma chamada, ficaria até mais legal, mais interessante E aí eu fui E aí, nisso, acho que por conta do teatro, né, da facilidade com interpretação De lidar com o texto, ele achou muito bacana E falou, Fer, você quer continuar frequentando a rádio, né? A gente não tem grana, lógico, rádio comunitária, hoje a gente entende que é difícil pra caramba Mas na época eu nem tava pensando nisso, né, porque não era o meu foco Ele falou, se você tiver afim, começa a frequentar a rádio E grava uns textos aí pra gente E aí lá pra frente a gente vê o que acontece, se pintar alguma grana A gente, né, e foi isso que aconteceu E foi assim que eu entrei em rádio E aí quando a gente já se dá por conta Você já tá entrando no ar, você já tá cobrindo folga, férias de companheiros da emissora E foi assim que eu entrei em rádio A princípio eu entrei, eu comecei com um profissional Que tinha trabalhado há muito tempo aqui na da Aquária O Marcos Rivera E ele tava indo escalvado, exercendo um trabalho lá nessa época E eu fiz o jornalismo com ele Então assim, eu ingressei no jornalismo Então isso flui até hoje na minha profissão Porque quem conhece o meu trabalho sabe dessa Talvez habilidade ou não, enfim E esse gosto, né, de incluir os informativos durante a programação Então é uma coisa que, esse tipo de conteúdo me agrada muito Então, e vem daí Foi daí que eu comecei e aí a gente foi, né Bem, é difícil porque como eu não planejava Assim, não tinha ideia de trabalhar em rádio É difícil a gente falar em referências, né Pra mim principalmente Então o que eu tinha de referência era quem tava lá exercendo Quem tava do meu lado lá, exercendo a profissão E eu tava na cola, tava me espelhando lá Aí a gente, né, eu estando no meio Eu fui, como que eu posso te falar Adquirindo uma personalidade No sentido de Não me espelhar em profissionais da área Assim, locutores Mas eu tenho referências em Em produtores de conteúdo Tem uma mulher, assim, que ela é tipo o meu espelho Eu gosto muito dela Ela é uma das mentes mais criativas Trabalhou muito criando rádio Que ela se chama Rosana Herman Ela, eu já assistia muito ela Eu curtia muito o conteúdo dela Sem saber que ela foi uma das principais cabeças Na época do pânico áureo, né Ela fazia loucuras com a Emílio na criação E é uma pessoa que eu me identifico muito Pela história de vida dela E por ela ser muito inteligente Eu curtia muito ela Na TV, na época No Fala Brasil Ela foi uma das precursoras no Fala Brasil Ela, Bob Floriano Que também é de rádio, né Então, assim Sem querer querendo Eu me identifiquei muito com ela E me espelhava nesse tipo de personalidade Pra criar o meu conteúdo Que eu apresento hoje Então, eu acho que é isso É por aí Aí, assim, você vai conhecendo Você vai criando contato Você vai conhecendo mais, né O mundo de rádio E aí você vai se espelhando Mas, assim, você tem que citar um nome Pra me espelhar em sentido de personalidade É a Rosana Herman Então, rádio, eles Não só rádio Como acho que Como todo veículo de comunicação Ele sempre é competitivo, né E vai muito da necessidade do veículo, né Então, eu acho que sempre vai ser uma constante A mudança Pra gente ter sucesso em tudo Acho que não só em rádio Em todos os segmentos, né Competição tem que existir Senão a gente não se movimenta E quem sai na frente É quem, né Faz as mudanças Então, é isso Ficou meio confuso Mas acho que vocês entenderam, né Ai, gente O futuro do rádio É aquilo É que todo mundo fale Vale sempre a máxima Que o rádio nunca vai acabar Mas, assim, ó Eu tenho uma visão No sentido de Como disse Numa outra entrevista, né Do nosso querido Ney Santos Que foi meu professor, aliás Devo muito, né Na minha formação Que eu fiz o curso de locutor O curso de rádio No Senac São Carlos E, assim É uma pessoa que eu tenho pra minha vida, né A gente A gente sempre fala, né Afinidade não se explica E o Ney Santos Conheci como Entrei no curso Conhecendo ele como profissional E ganhei um amigo Pra vida, né Beijo, Ney E ele falou Até na entrevista Que ele concedeu Pro Apaixonados por rádio Que o rádio Ele é movido A transformações, né E, assim O rádio lógico Ele nunca vai acabar No sentido Da comunicação Da informação Da presença Que ele se faz Eu acho Assim Pelas transformações Que o físico O rádio físico Um dia Eu acho que ele vai Não vai ter Eu acho Assim Nas minhas projeções Malucas futuristas Entendeu Eu acho que vai chegar um dia Que eu vou estar lá Eu profissional Eu vou acordar Vou na minha casa Vou entrar na minha cabininha lá E vou apresentar Meu programa de rádio Através da minha casa Entendeu Direto da minha casa Através Entendeu De um link Que vai direto De um link morada Que vai direto Pro seu celular Pro seu carro Porque hoje Tá muito dinâmico Eu acho que essa transformação É o que já tá acontecendo Eu tomo por exemplo Por mim mesma Eu ouço muito Muitas rádios de fora Então através do meu celular Eu já conecto No meu carro E já saio ouvindo O bacana é isso Entendeu Você transformar o rádio A comunicação Nisso Entendeu Você pode levar o rádio Pra onde você for Então eu acho que a transformação Também vai se dar sim Eu acho que não vai ter mais O rádio físico Mas o meio O rádio Sempre vai existir Entendeu Que é a evolução Não sei É difícil a gente falar de futuro Porque a gente viveu agora Né Sei lá A comunicação O rádio Esse sentimento Essa informação Essa agilidade toda Nunca vai terminar Gente Conselhos Que eu dou de conselhos É persistência É Se é o que você quer Você tem que correr atrás Como qualquer outra profissão Mas E procure assim Conversar com quem trabalha no meio Sabe Se informe É estudar Mas no sentido assim Você não precisa Tipo Tá em rádio Tem que fazer uma faculdade Tem que ter uma formação Não Você tem que estar sempre preparado pra tudo Porque o rádio exige isso de você Conhecimento Então Você tem que estudar Na sua casa Por conta mesmo Estude tudo que você puder Entendeu Se mantenha informado É Isso é uma das primeiras coisas Que eu acho que eu dou de conselho Pra todo mundo Se mantenha informado Eu gostaria de ter essa De ter tido né Essa Esse conselho Quando eu entro em rádio Porque Evitaria muita coisa Que já aconteceu Mas assim Graças a experiência A gente vai Reconhecendo Que isso é necessário Então Se você gosta Quer entrar em rádio O conselho que eu dou Se mantenha informado Sobre tudo Sobre rádio Se faça presente Vá conhecer rádios Estude Estude sobre tudo Se mantenha informado Então Tá aí gente A gente bateu um papinho Você não vai perguntar De coisas engraçadas Porque eu tenho uma história boa Adriano Então vai É que eu tava pulando Verdade Verdade Se você quiser deixar isso Pode deixar Gente Porque assim Ele falou Vou perguntar umas coisinhas E eu fiquei sabendo Que ele ia perguntar De coisas engraçadas Eu fui puxando aqui Então tá Coisas engraçadas Não E já cai até nisso Que eu falei De De se manter informado Isso foi logo no começo Gente Quando eu comecei em rádio Eu comecei em 2002 2003 Em 2005 Eu vim pra Araraquara Em 2006 Em 2005 Eu tava lá Ainda escavado Ainda Na minha radinha Rádio comunitária E mantendo essa linha Eu já trabalhava com entretenimento E mantendo Lógico A minha linha informativa Porque eu entrei no jornal Eu apresentava o jornal Também lá Enfim E foi na época Do furacão Katrina O que que acontece Acontece que O furacão Ele se deu Assim Acho que por uma semana Ele tava lá nos Estados Unidos Era o que dava Nos noticiários E lógico Promovendo o jornalismo Da única rádio De descalvado Eu dava as informações Internacionais também E falava do Do Katrina Que tava lá nos Estados Unidos E tal E tava lá fazendo O noticiário Quando de repente Dei a informação O Katrina Está nos Estados Unidos E tal Tá na Flórida E no mapinha Tem a Floridinha Bonitinha lá Subindo pra um Tennessee E indo lá Subindo lá Pra um oio E tal E aí falava Dava a informação Que o Tava O furacão Tava saindo da Flórida Indo pra um Tennessee Indo pra oio Não sei o que tem E falava E tava lá E fiquei quase uma semana Falando Dando as informações Do furacão Katrina E tal Eis que Uns dias depois Eu tava em casa Assistindo o Jornal Nacional Falei Nossa Vai falar do furacão Katrina Vamos ver como que tá Pra amanhã Falar na rádio E tal Eis que estava sentada E vejo Dona Fátima Bernardes Lá na bancada E tal Então gente Informações do furacão Katrina E como né Jornal Nacional Tudo Já vem aquele mapa Aqui atrás dela Informações do furacão Katrina Saiu da Califórnia E está subindo Para Ohio E vem escrito lá Oio Eu estava falando Oio A semana inteira E o nome É Ohio Então Imagina Eu quis morrer Na frente da Fátima Bernardes E fica então A dica Por isso que eu falo Pra se manter bem informado Estudar sobre tudo Principalmente Nessa nossa profissão Que exige Não você saber Uma segunda língua Mas ter A pronúncia Correta Isso eu aprendi No curso Que eu fiz No curso do Senac Você não é obrigada A ter uma segunda língua E falar Como é Em inglês Ou na outra língua Enfim Ou espanhol Enfim Mas Principalmente Nomes próprios É uma obrigação Você saber Falar e pronunciar Entendeu Então É uma história Curiosa Engraçada Enfim É que Pessoal Sempre Falam De suas Histórias Engraçadas Eu me lembrei Dessa Então Já linka E vamos Legal gente Ó A gente tem Se for ver A gente tem assunto Para ficar um dia Aqui falando Agradeço Demais A oportunidade Valeu Adriano Obrigada Pelo convite E convido Você Para ficar junto Com a gente Conferir um pouquinho Mais o nosso trabalho De segunda A sábado Aqui na Rádio Morada Segunda A sexta Eu falo sempre Com meu horário É depois No Madalena Aqui na Rádio Morada Então Termino o jornal Por volta das 11 da manhã Até as 3 horas da tarde Sabadão das 8 Ao meio dia A gente faz essa brincadeira gostosa Levando assim Entretenimento De um jeito De um jeito falado Como se eu estivesse falando Com os meus amigos Porque essa é a nossa intenção Mesmo de um jeito Super descontraído Gostoso E Com umas informações Também E é isso É a programação da morada Está aí Para alegrar Para alegrar Divertir todo mundo 98.1 Vem para a festa